Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, bora aí falar do BBB 23 Marissa se irrita com Fred após os brothers jogar creme corporal Marissa grita com Fred na sala do BBB Com o fim da festa na madrugada deste domingo, os brothers da casa mais vejeada do Brasil participam de mais uma fé entre eles Eles decidem brincar e pegam chantilly da comida para passar uns nos outros Depois já dentro da casa, Fred vai até o banheiro e pega um frasco de creme hidratante para passar nos participantes que estão na sala Primeiro ele atira nas costas de Gabriel Santana Na sequência joga também Marissa, que se irrita e grita com Fred Após o berro de Marissa, Marvila dispara para assistir Marissa para, ativai esse modo demoníaca, não está legal Na sequência a professora de educação física levanta do chão e vai em direção de Fred Não gostando nada nada sobre o que aconteceu Depois Marissa vai em direção ao banheiro Tu está curtindo igual a gente, para de ser chata, continua Marvila Olha a minha, só eu recebo atenção de cister E aí pessoal, o que vocês acham da atitude da Marissa? Deixa aí nos comentários, se quiser acompanhar tudo o que roubar no BBB Se inscreva aqui no canal, já deixa seu like Até o próximo vídeo pessoal